É isso mesmo, vamos falar do fim de semana e segue até o final desta sexta-feira à noite o espetáculo O Som da Memória, aqui no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, com a participação da cantora Natália Diniz e um elenco aí super interessante, de Mamello, demais atores, fala pra gente, dá tempo ainda daqueles que estão interessados vir pra cá e conferir. Sim, tá tudo prontinho aqui, já vai começar esse espetáculo O Som da Memória, ele faz parte da programação da 11ª Primavera dos Museus, que acontece no Brasil inteiro, nos museus do Brasil inteiro, né, e ele vai contar a história do museu, esse prédio que abriga o museu hoje, que foi construído em 1898, vai contar também a história do Brasil e a história de Poços de Caldas em relação à política, em relação à economia. E junto com isso, eu e David Santos vão fazer a trilha sonora, né, contando, aliás, contando não, cantando, interpretando canções que fizeram parte desse período. Então, corre pra cá que dá tempo. Tá certo, muito obrigada aí pela sua participação. Então é isso, corre pra cá porque dá tempo de você conferir esse grande espetáculo. E a gente segue com mais dicas para o seu fim de semana. Nesta sexta-feira vai ter Hot Garage no Balbá Lounge. Uma das atrações é o DJ Marcelo Fiorella. Ainda na noite desta sexta-feira tem Candieira no New York Pub. Sábado é a vez da banda Electra subir no palco do Pub. Também no sábado, a Pai Poços de Caldas realiza mais um Bazar Beneficente. O evento, que vai acontecer das dez às cinco da tarde, vai contar com o apoio de diversas empresas da cidade. E nele poderão ser encontrados vários produtos, como camisetas, calças, calçados e muito mais. A Pai fica próxima da Praça Paulo Afonso Junqueira, número 55, bairro Vila Cruz. No Centerflex Cinemas, um dos destaques é o filmaço feito na América. Uma história de aventura baseada nas façanhas reais do traficante e piloto Barry Seal, que por anos trabalhou para Pablo Escobar. O filme mescla suspense, aventura e ação para apresentar a história do piloto, que recrutado pela CIA participou da execução de uma das maiores operações secretas dos Estados Unidos. Então é isso, divirta-se, semana que vem tem mais.